Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs de segunda-feira em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET, 6 da operadora Cabo NET e 8 da Vivo Fibra. Hoje nós vamos falar sobre esporte, para falar sobre esse assunto nós temos aqui a participação do secretário de esportes, recriação e lazer da prefeitura de Osasco, o Délbio Teruel. Tudo bem, Délbio? Tudo bem, Jefferson, tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, agradecemos aí tirar um espacinho da sua agenda, a gente sabe que é corrido, que é difícil, para vir conversar aqui com os trabalhadores do comércio, comerciário, comerciária, os trabalhadores em geral que estão nos assistindo. Muito obrigado, Délbio. É um prazer. Conosco aqui também o nosso diretor de comunicação, Arruda. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, Pedro Jefferson, companheiro Délbio Teruel. É um prazer ter você com a gente, trazendo um pouco da sua sabedoria sobre esporte e outros segmentos, para que o comerciário fique por dentro e conhecer quem é Délbio Teruel. Bom dia, comerciário e comerciária. E gostaria de também fazer uma homenagem hoje, 12 de junho, dia dos namorados, né? Oxe, amém. E gostaria de pedir para vocês, leve a sua namorada, leve o seu namorado, leve um jantar dançante ou em algum lugar e mostre que esse dia é o dia que você vai mostrar o amor com quem você ama, né? Se não puder levar, faça um jantarzinho, acende uma velhinha à noite, faça um jantarzinho para a esposa, para o esposo, para a namorada, para o namorado. Ele vai curtir, tem que aproveitar esses momentos, né Arruda? É verdade. Mas vamos aqui falar um pouco, então, entrar no nosso tema esporte. Antes de a gente entrar no tema esporte, vou fazer o convite para o telespectador, né Arruda, a respeito aí do nosso seminário, dia 21, está chegando, 21 de junho, o seminário Comunicação, Ferramenta de Mobilização e Resistência dos Trabalhadores. Ali no Teatro Municipal, Glória Giglio, com a participação do Guilherme Boulos, do jornalista Rodrigo Viana, da Conceição Oliveira, que assina o blog Maria Flor, Então, nós vamos contar com vocês lá, você que é dirigente sindical, trabalhador, trabalhadora, estudante, estudante de jornalismo, de comunicação, não perca esse momento importantíssimo para discutir a conjuntura do país, o ataque aos direitos dos trabalhadores e como a gente pode utilizar a comunicação como ferramenta de resistência da classe trabalhadora. Dia 21 de junho, no Teatro Municipal Glória Giglio, a partir das 18 horas, né Arruda? Positivo, estão todos convidados, você comerciário, comerciária, você sindicalista, você juventude, você de outros segmentos, não deixe de comparecer, vai ser um grande evento e vocês vão sair de lá bem informado e saber o que está acontecendo de verdade no nosso país. Agora eu queria falar um pouquinho da trajetória do Delby, aproveitar que ele está aqui para conversar com a gente, antes da gente falar das dificuldades e dos desafios da Secretaria, o Delby tem uma trajetória importante na cidade, como vereador, duas vezes vereador, foi presidente da Câmara, né Delby? Tem uma experiência acumulada muito grande no serviço público, na prestação do serviço à comunidade. Como é que foi essa trajetória para chegar nesse momento até a Secretaria de Esportes, Delby? Olha Jefferson, a trajetória começa bem lá atrás, né, vocês sabem que a gente está aqui com os amigos comerciários, mas eu nasci atrás do balcão, né, sou do comércio também, disputei o campeonato dos comerciários várias vezes, eu joguei o futebol de salão aí disputando comerciário, e depois assim, né, Jefferson, acabei entrando na vida pública, fui em 96, já faz tempo isso, não é, Ruda? Em 96 fui candidato a vereador pela primeira vez, fui eleito, depois fui reeleito novamente, fui presidente da Câmara, fizemos um trabalho bem sério lá na Câmara Municipal, e depois vim aí, depois fui duas vezes vereador, aí fui duas vezes candidato a prefeito, fui candidato a vice-prefeito, e agora estamos lá ajudando aí o prefeito Rogério Lins na Secretaria de Esportes. Essa foi uma coalizão bem grande no sentido de dar suporte aí para o prefeito Rogério Lins nesse governo, eles conseguiram acomodar-se lá, assim, de forma a ajudar nessa organização, acho que está conseguindo um bom desempenho nisso, Débora? Olha, eu acho que sim, está caminhando bem, né, acho que o Rogério foi bem inteligente na montagem do governo, tem muita gente técnica, né, secretarias aí, a gente faz reunião de secretariado, Ruda, e o pessoal é basicamente gente técnica, gente que quer fazer um trabalho pela cidade, a gente tem sentido muito isso, a união entre os secretariados está muito boa, se você pegar aí todos os secretários, você vê que quem já foi candidato, tem alguma participação política, praticamente sou eu e a Ana Paula, que já foi candidato algumas vezes, os outros secretários são técnicos, são gente que está preparada também na parte técnica para ajudar a tocar a prefeitura, não que a gente seja político e não esteja, né, mas eu estou lá na área do esporte, que a gente tem bastante conhecimento, a Ana Paula está na educação, então, acho que assim, está caminhando bem, né, É que as dificuldades são enormes, né, gente? É, mas é justamente isso que eu ia falar, nesse momento é importante esse caráter técnico, porque o país vive um momento muito difícil, né, economia devastada, os municípios com cortes gigantes de repasse de verbas, né, e aí a PEC dos 20 anos aí que limitou os investimentos em saúde, educação, e parece que não, mas o efeito é devastador para os municípios, né, Delvan? É verdade, né, é verdade, a gente tem, assim, você quer, tem muita coisa, você quer fazer, quer ir para frente, e você encontra muita dificuldade, então, acho que esse período aí de dificuldade que passou, vem refletindo agora, né, e assim, é um momento bem delicado, de muito trabalho, de reorganizar, reestruturar, e começar um novo caminho, fazer certo daqui para frente, né, eu acho que isso é importante, acho que ficou aí alguns mandatos parados aí, né, com outros objetivos, que não a cidade de Osasco, não fazer crescer como precisa, e acho que agora a coisa vai caminhar, vai caminhar bem melhor, pelo que a gente está sentindo, pelas atitudes até que o prefeito está tomando, atitudes corajosas, precisam ser feitas, né, vão ser feito concurso agora, é um volume muito grande de pessoas, então, eu entendo que daqui a pouquinho a coisa começa a caminhar melhor, é um ano de muita dificuldade, mas eu acho que daqui a pouquinho começa a caminhar melhor. Agora, voltando um pouquinho na tua trajetória, quando é que você foi picado pela mosquinha da política, quando é que deu aquela vontade, vou sair candidato, como é que foi isso, como é que aconteceu? Olha, Jeff, você sabe que, apesar de ser de família de comerciantes, né, meus pais, meus tios, todos, os tios sempre gostaram muito de política, e meu pai era o único que não gostava muito, que não, né, meu pai era comércio ali e tal, e nunca se envolveu muito com política, e ele brincava, ele falava, pô, logo o meu foi se envolver na política, né, então, mas assim, meus tios, tio Ramon, meu tio Francisco, que era da sugestão comercial, e eu sempre acabei acompanhando muito, né, participava do futebol amador de Osasco, e o que eu mesmo me lembro, assim, na eleição de 82, foi uma eleição que eu participei bastante, eu tinha lá 16 anos, foi aquela briga na época, né, do Rossi com o Zucco e tal, né, que eram aí os mais, na época, disputando a eleição, acabei entrando para ajudar a participar, aquilo acabou me despertando um gostinho especial. E eu sei, eu me lembro quando eu tinha 19, 19 para 20 anos, fui convidado para ser candidato e tal, fui lá, mas não gostei muito da coisa no primeiro momento, aí depois fui convidado de novo, mas aí está fazendo faculdade, estudando, não quis me envolver. Aí na terceira vez, acabei, falei, ah, vamos ver como é que é, né, para participar, e acabei logo na primeira eleição, ganhando, né, fui até o mais votado do partido naquela época, o mais votado com 1919 votos, né, e acabei ganhando a eleição. E depois que você passa a conviver, eu acho que você aprende muito, a Câmara Municipal é um aprendizado, acho que todo político tem que passar mesmo pela Câmara Municipal, aprender, ver como é o trabalho do Legislativo. E eu, assim, tive até o privilégio de poder, no segundo mandato, eu sou hoje, até hoje, Jefferson, eu acho que o único vereador que triplicou a votação de um mandato para o outro. Eu tive 1.900 votos e na segunda eu tive 6.225. Olha só. É, e eu era sempre um vereador independente, nunca tive, não tinha cargos no governo, nada, e foi uma votação bem expressiva, porque a gente trabalhou bastante, acompanhava, fazia realmente um trabalho muito sério e na rua, né, andava muito. E depois acabei virando presidente da Câmara, fizemos lá uma reforma administrativa que precisava ser feita, economizei lá em dois anos 15 milhões de reais, reais, foi, assim, quase um orçamento de um ano, nós economizamos em dois. Precisava fazer, né, reformulamos, fizemos, extinguímos lá mais de 119 cargos que não tinham necessidade de ter, então foi, assim, um trabalho bem sério, economizamos mesmo bastante, eu até brincava na época, né, que o que a gente economizava por mês, dava para o prefeito fazer uma creche por mês, que naquela época era dar 350 mil reais por mês o valor de uma creche, né, na hora da construção, e era o que a gente estava economizando, deixando de gastar na Câmara. Então eu falava, ó, dá para fazer, vou devolver no final do mandato aí 24 creches, né, e foi um trabalho bem feito, e que acabou dando bastante visibilidade aí, né, e aí depois, aí na sequência, achei melhor não ser mais candidato a vereador, porque tinha feito dois mandatos, e aí vim na sequência, candidato a prefeito, e por duas vezes, em 2012 quase, né, bati na trave, quase deu para chegar, mas enfim, aqui as dificuldades são grandes, né, na hora da campanha. Mas o sonho de ser prefeito ainda permanece, né? É, a gente, assim, quando você é vereador, né, você vira presidente da Câmara, e eu fui presidente da Câmara, nós fizemos um baita trabalho na Câmara e tal, aí depois você volta a ser, né, brinca o vereador normal, né, então você acaba... Sente falta, né, né, você acaba... Então você pode contribuir um pouco mais, né. É, contribuindo mais, é bem isso, né, a ideia era essa. E aí acabei me lançando várias vezes aí, e... O futuro aí a gente tem que aguardar, né, agora vamos ajudar o... Ainda é cedo, né. É cedo, né, vamos ajudar o... O Rogério sempre foi oposição, depois, no período, né, a gente acabei saindo da Câmara, o PT ganhou a eleição, acabei fazendo um trabalho de oposição aí durante os 12 anos e tal, e agora com o Rogério a gente vai... Estou ajudando, colaborando mesmo com a ideia de poder dar uma melhorada aí nas questões da cidade aí, que eu acho que é importante. Agora, você, além da política, sempre teve essa pegada no esporte também, você não está por acaso na Secretaria de Esporte, né? Todo mundo te conhece das peladas aí, dos campinhos, das peladas, você estava sempre, sempre marcando presença, né? Você lembra do Taxinha, né? Do Taxinha, sim. O nosso jornalista aqui da cidade, tal, ele encontrava comigo e falava assim, o Débio, não é possível você ter o clone, porque você participa até do campeonato de cuspa à distância, ele brincava. Mas é, eu sempre participei muito, né, Jefferson? Eu disputei campeonatos amadores de Osasco, fui campeão em Osasco, eu sempre joguei futebol, acho que não tem um campo de varja de Osasco que eu não joguei, que eu não tive lá presente. Eu tinha academia de arte marcial, né? Eu sou faixa preta de Rápido, então eu sempre tive essa participação muito forte no esporte. Vim de uma... Minha mãe, apesar de ser comerciante, era muito ligada com a ginástica olímpica, foi campeã paulista de ginástica olímpica, lá atrás, né? 54, né? Não posso nem falar isso, senão eu não fico chateado. Mas enfim, sempre tive, meus tios sempre gostaram. Então, essa parte do esporte, fui convidado três vezes lá atrás para ser secretário de esportes, na gestão do Celso, depois na gestão do Emílio. E agora, o Rogério, assim, ficou essa visão, né? Essa marca do Débio muito ligada com a questão do esporte e tal. Mas até quando eu ganhei a eleição, né? O pessoal falou, ah, só vai trabalhar pelo esporte e tal. E eu lembro que eu falei, ó, você tem essa ligação, mas espera aí, né? Você é vereador da cidade inteira, de todas as... Você tem que, como vereador, ajudar a olhar tudo. E até brinco, o meu primeiro projeto na Câmara Municipal foi para reduzir o ISS da cidade na época, né? Esperar uma ação no esporte. É, alguém esperando lá alguma coisa para o esporte e a gente, eu acabei fazendo um projeto lá na época, pedindo para reduzir o ISS de 5%, que na época era um absurdo, né? Reduzir para, na verdade, eu queria para 1%, mas acabei fazendo um projeto para 2%, para ter aquela negociação e tal, para tentar ver se você reduzia, porque na época era uma guerra fiscal com Barueri, Santana e Parnaíba. Osasco era 5%, e Barueri era 1%, aí você ia em Santana e Parnaíba era 1%, aí ficou aquela guerra, né? Na época do ISS. E aí a gente tinha, perdia empresas que acabavam montando uma salinha lá em Barueri e trabalhavam em Osasco, né? Então não era justo, pô. Era melhor a Osasco arrecadar esse imposto, menor um pouco, mas que atrairia muito mais empresas na época. Débio, eu vou te interromper um pouquinho, porque a gente vai fazer um rápido intervalo agora e a gente já volta. Você continua ligado no TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor, conversando hoje com o secretário de Esporte e Recreação e Gazeiro de Osasco, Débio Teruel. Débio, eu vou falar um pouquinho mais agora sobre a atuação na secretaria. Quais são os grandes desafios da secretaria, nesse momento difícil que vive o município, que vive o país, né? Quais são os grandes desafios que você encontrou à frente da secretaria? Olha, Jefferson, o grande desafio hoje é pôr a casa em ordem, né? Infelizmente, nós pegamos lá a secretaria, só para você ter ideia, nós temos um TAC do Ministério Público em cima da secretaria, em que o único, por exemplo, o único nomeado da secretaria até hoje fui eu, né? Não pode nomear funcionário, não pode... Só sai, né? E os funcionários que acabaram saindo, sendo demitidos, o cargo vai extinguindo. Então, mas por que isso? Porque a coisa estava muito inchada, né? Realmente precisava ser feito isso. Nós já fizemos uma redução lá de quase 240 pessoas, né? Então, estamos colocando a casa em ordem, eu brinco sempre, falo, olha, a coisa lá está muito difícil, né? A gente está acertando a casa, tinha dívidas de bolso atleta, mais de um milhão e tanto de dívidas de bolso atleta que não foi pago. Nós tivemos que refazer toda a questão orçamentária, porque não foi feito nada disso. Não teve transição, não teve preocupação em fazer a questão do orçamento da secretaria da forma correta para esse ano. Uma série de coisas, né? Problemas de dívidas aí com uniformes, fornecedor de uniforme, de bola, troféu, enfim. Um monte de coisa que a gente está realinhando, readequando tudo isso para poder fazer o mínimo possível que é fazer a secretaria andar. E estamos trabalhando com os funcionários efetivos hoje da casa, né? Funcionários que aí ficaram durante vários anos aí praticamente encostados, né? Que eram até massacrados porque eram funcionários efetivos e tal. E a gente está resgatando isso, Arruda, trazendo esses funcionários para ajudar, para participar. Porque são pessoas que estão lá há muito tempo, conhecem o funcionamento, sabem como é que faz a coisa. E que às vezes não tinha oportunidade de fazer isso. Então, nós estamos resgatando isso. Hoje estou tocando praticamente com os funcionários efetivos, né? Então, não posso colocar ninguém, mas estamos aí tocando dessa forma com o pessoal da casa e que sabe como é que faz, né? Daqui a pouquinho temos jogos regionais, jogos abertos. Tivemos que reduzir algumas equipes, né? Mudamos várias coisas, cortamos algumas modalidades aí que o gasto era muito grande. Nós temos o Bolsa Atleta, que é voltado para os atletas de alto rendimento da cidade. E que, por exemplo, se eu pegar a ginástica que eu estava falando aqui, né? A ginástica olímpica, o ritmo, o artístico. Nós tivemos um gasto do ano passado, dos outros anos, na casa de 350 mil reais por ano. Esse ano nós fechamos a ginástica olímpica durante o ano por 25 mil reais. Que efetivamente vai ser o que nós vamos pagar para os atletas, né? Você tem lá um custo de federação, alguma outra coisa, mas você pode pagar isso também. Agora, efetivamente, o custo do atleta é de... nós vamos ter um gasto de 25 mil. Então, e tudo isso foi conversado. Chamamos as modalidades, conversamos uma por uma e tal. As que toparam e todos quiseram colaborar. Tanto que a gente está assim, o futebol de salão, a ginástica, a natação. Estão fazendo várias competições aí agora, antes dos jogos regionais. E estão sempre bem colocados. A nossa natação foi para Santos, trouxe medalha lá do primeiro ao terceiro lugar com a nossa equipe que nada. Lá na cidade desse tamanho tem uma piscina na cidade inteira, que é um absurdo, né? Uma piscina olímpica, como a gente fala, com os atletas treinando lá. E a gente tem vários problemas na piscina, porque a piscina é aberta, invadem a piscina de final de semana. Fazer churrasco, quando está calor. Agora no frio, espero que isso não aconteça tanto, né? Mas no verão é um absurdo. Os caras invadem a piscina. Tivemos que tomar várias medidas lá para isso ir diminuindo. Mas enfim, é uma piscina para fazer toda a parte de competitivo, fazer hidroginástica, fazer lazer, né? A parte de lazer, enfim. Estamos trabalhando muito nisso. Mas as equipes estão treinando firme. Você vê o nosso futebol de salão hoje. Você pegar o ranking da Federação Paulista, nós só perdemos para Corinthians, Palmeiras e o terceiro é Osasco. No ranking da Federação Paulista, quer dizer, equipes como São Paulo, Santos e tantas outras aí, portuguesas e tal. Está todo mundo abaixo de Osasco. Então, estamos aí com bastante expectativas para esses jogos regionais de fazer um bom trabalho. Vamos trabalhar muito para ficar nos primeiros lugares. Mas o que é o principal que a gente está querendo fazer? É fazer a base disso tudo funcionar. A gente tinha uma equipe de ciclismo, por exemplo, que gastaram mais de 500 mil reais em bolsa, atleta, com ciclismo. Que nós efetivamente temos o que de ciclismo em Osasco? Não temos nenhuma escolinha, não temos... É um esporte um pouco mais caro que a gente não tem esse desenvolvimento, não temos pistas de bicicleta na cidade. E era uma equipe de fora, atletas todos de fora, e que no final acabamos. Chamamos para conversar, não teve um entendimento, acordo, não quiseram reduzir, não dava. Com 500 mil reais, quase que nós fizemos toda a bolsa atleta desse ano. Então, acabou saindo. E o que a gente está fazendo? Nós estamos levando o esporte para as periferias, para os bairros. É fortalecer a nossa base. Levar o futebol de salão para todos os cantos. O futebol de salão, por exemplo, é mais divulgado. Mas, por exemplo, a ginástica, a gente quer levar lá, eu sempre falo, você levar lá para o Jardim Conceição, você levar a iniciação lá para o Morro do Socorro, por exemplo, onde tem lá a Casa da Cultura, que está se reformando, trabalhando para inaugurar. Levar para lá, imagina aquele Morro do Socorro, com aquela quantidade de crianças que tem lá, Ruda. Eu brinco, falo, isso aqui é um... vai ser uma produção de medalha olímpica aqui. Celeiro de medalhas. Celeiro de medalhas. Porque aí era que aquela criançada ali tiver o lugar para praticar um esporte, praticar. Porque as meninas foram para a ginástica olímpica, vão levar o judô para lá, levar o kung fu, levar as artes marciais, jiu-jitsu. Então, a gente vai conseguir descobrir ali nesses lugares bastante atleta, né, Jefferson? Porque às vezes a criançada está lá, não tem o que fazer, fica para a rua, não tem às vezes nem um campinho ali que eles possam jogar um futebol. Então, eu acho que o principal é levar o esporte para os quatro cantos da cidade. Estamos tentando recuperar os próprios municipais, arrumar e dar essa condição, não só de praticar o futebol, né, mas ter outras atividades também. Então, acho que isso é super importante investir na base, né? Na base com atletas de Osasco, fazer, nós temos capacidade para isso. Você vai ver o quanto daqui para frente, a hora de começar a trabalhar mais isso, quanto de medalhas nós vamos conseguir. Você pega a natação, nós temos campeão paulista, campeão brasileiro, que é de Osasco. Então, eu acho que o principal trabalho nosso agora é a base, é levar para os quatro cantos e descobrindo novos talentos, novos atletas aí. Com certeza, vamos, a partir do ano que vem aí, ter resultados bem melhores. Agora, Osasco ganhou tradição, sobretudo em uma modalidade, que é o vôlei, né? O vôlei sempre dá orgulho para a cidade. Durante um período também, o Aldax, que veio, vem numa pegada forte e tal, hoje em dia, anda meio caidinho, né, Del? O que aconteceu aí no meio do caminho? É, o Aldax é um orgulho para a gente, o vôlei é um orgulho para a gente, né? O vôlei foi disputar o Mundial agora, é o único clube brasileiro campeão do mundo de vôlei, né? Até a gente brinca aqui, Osasco é a nossa capital mundial do vôlei, né? Então, é sempre um orgulho, as meninas, e a gente pode acompanhar lá quase que diariamente o treinamento, o trabalho que eles fazem, o trabalho muito sério, a parceria com a Nestlé funciona bastante. Então, dá bons resultados, o vôlei é sempre casa cheia, todo jogo é lotado e tal. E a gente tem trabalhado muito em parceria com eles. E o Aldax também, né? Infelizmente, esse ano, futebol é duro, né, Ruto? O ano passado quase foi campeão. E aí, isso é assim mesmo, não tem jeito, acabou tropeçando esse ano, apesar de todo o trabalho, de toda... É sempre muda, né? Você forma um time, formou um baita time no ano passado, muda todo mundo, um foi para o Corinthians, o outro para o Palmeiras e tal. Os clubes grandes, quando vêem isso, né? Vêem os atletas... É, os pequenos sofrem muito com isso, né? Pelo assédio dos clubes grandes. Aí desmontam o time, né? Eles desmontam, é verdade. E aí, pra você recuperar, e esse ano deu alguns tropeços, perdeu muito jogo em casa. No último jogo, por exemplo, estava ganhando de 1 a 0 até os 37, 38 do segundo tempo, o jogo na mão, tomou dois gols absurdos, né? Então, você vê como é que pode. Então, é... Mas são parcerias boas e que, com certeza, vão elevar muito ainda o nome da cidade de Osasco. Agora, recentemente, a cidade recebeu uma atividade aí, o Jogo do Bem, com a Fundação Cafu. A ideia é fazer esse tipo de parceria outras vezes, trazer atividades desse jeito para a cidade? Ah, esse tipo de atividade é sempre boa, né? É importante, arrecadou muito alimento para o fundo social. Então, eu acho que se fazer essas parcerias que ajudam de uma forma ou outra a cidade, arrecadar... A gente trabalha muito com o fundo social nessas questões, a gente faz muita apresentação dos nossos atletas. Então, é importante você fazer, né? O Jogo, com o pessoal do Cafu, sempre traz público, traz gente. O estádio ficou bem cheio naquele dia, acho que arrecadou quase duas toneladas de alimentos. Então, é sempre importante você ter esse tipo de atividade, né? Ajuda e movimenta um pouco mais a cidade. Agora, além de arrumar a casa, você falou, assim, levar o esporte para a periferia. Essa vai ser a prioridade da sua gestão na Secretaria do Esporte? Ah, eu acho que, assim, é importante você ter a preocupação de ganhar medalhas, de estar bem classificado e tal. Mas o principal é você levar o esporte para os quatro cantos da cidade. A gente que conhece, eu conheço periferia. Joguei bola em todos os campos de vaga e tal. A nossa dificuldade era ter um campo naquela época, né? Para poder jogar, porque você pegar e a cidade cresceu, né? Quantos campos aí que os prédinhos tomaram conta dos campos, né? Acabaram. Então, a nossa, onde tiver um espaço, estamos tentando fazer parceria com as escolas municipais, que às vezes fecham cinco horas e tem um pátio grande. A gente dá lá na periferia. Você põe lá o professor de arte marcial, professor de ginástica, enfim. Tentar fazer isso nos quatro cantos da cidade. Onde tiver um espaço que a gente possa colocar um professor nosso lá para desenvolver o esporte, isso nós vamos fazer, porque é aí que vai descobrir os novos talentos, né? Bacana. Então, com isso a gente fica por aqui. Nós conversamos hoje com o Deltero El, secretário de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco. Agradecer mais uma vez a participação do secretário. Agradecer ao Arruda, que nos acompanhou aqui. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br. Os benefícios e vantagens serão associados. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá.